Sentimento selvagem Pensamento selvagem A cabeça quer dar cabo de tudo A cabeça quer dar conta de tudo A cabeça quer dar cabo de tudo A cabeça quer dar conta de tudo A cabeça quer dar cabo de tudo A cabeça quer dar conta de tudo Ficada nesse mundo A cada segundo Cada segundo vai fundo nesse lapis A cada segundo É cavalo nesse lapis Alucinante, entidade do groove Entidade alucinante do groove Sentimento selvagem Cabeça Cabeça Jaula crâniana O futuro de moer O futuro de moer Cabeça jaula crâniana Pensamento sublime Sentimento sublime Sentimento sublime Pensamento sublime Sentimento selvagem Pensamento selvagem Sentimento sublime Cabeça jaula crâniana De toda criação De toda barbárie De toda civilização Bota em caixa preta Bota em caixa preta Cabeça jaula crâniana O futuro de moer Pensamento sublime Sentimento selvagem Sentimento selvagem Pensamento sublime Sentimento selvagem Pensamento sublime Cabeça jaula crâniana O futuro de moer Cabeça jaula crâniana O futuro de moer Cabeça jaula crâniana 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 Tira cada cegada com zero na cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Pra cada minuto de civilização Cinco minutos de barbárie Cabeça jaula crâniana Suplente, selvagem, selvagem, selvagem Cinco minutos de barbárie